No Vale do Mucuri, o homem que estava internado depois de ser atingido por facadas, ele morreu no fim de semana. A ação criminosa foi registrada no bairro Itaguaçu, em Teoflotone, né? O Fantônio Pesquim vai chegar pra comentar. Aí, Fantônio, você fica à vontade pra contar o caso pra gente, mas infelizmente aí terminou com o resultado morte essa ocorrência, né, Fantônio? Bom dia pra você, amigo. Excelente semana. Bom dia, Nicomédius. Excelente semana pra você, pra todos que acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédius, essa é mais uma história, mais um capítulo da história. Vizinhos, aquela história de que o vizinho é o melhor amigo. Pois é, dessa vez, essa história não se concretizou. Dois vizinhos tiveram desentendimento. A polícia está apurando o que pode ter acontecido, pode ter motivado essa briga entre dois vizinhos. Entre outras possibilidades, Nicomédius, entre outras, existe uma aversão que possa ser algum atrito por motivo passional. E isso está sendo investigado, levantado pela polícia. Mas o fato é que os dois vizinhos tiveram desentendimento e um aplicou uma facada no outro. Ele foi socorrido, mas infelizmente não houve tempo de salvar a vida dele. E a polícia precisou de apenas duas horas, Nicomédius. Ao chegar ao local, fez o levantamento junto a algumas pessoas que tiveram conhecimento ou até testemunharam o fato. E em apenas duas horas o suspeito foi preso em flagrante, levado para a delegacia, colocado à disposição da justiça. E agora as investigações vão evoluir para saber a real motivação desse crime. E Nicomédius, dois vizinhos, duas pessoas que se conhecem, que têm aquele relacionamento de conviver, de bom dia, boa tarde, boa noite. E aí partem para uma situação como essa, não justifica. Aí agora vamos aguardar o pronunciamento das autoridades sobre a real motivação desse homicídio em Teóflotone na noite de ontem. Nicomédius. Vizinhança, né, de vez em quando ela serve como uma ajuda, né, é quase que uma família, né, protege a casa, né, dá ração para os cachorros quando a gente viaja, né. Mas, vez ou outra, é motivo de problema, né. Tem gente que briga porque o vizinho colocou o lixo na lixeira dele lá. Tem todo tipo de coisa, né, fazer o quê? Ofa, Antônio, obrigado, amigo. Daqui a pouco você está de volta aqui no Balanjeira.